Fala galera, beleza? Bom, pelo título do vídeo você já deve ter percebido que o assunto é um pouquinho triste e delicado, né? Mas infelizmente eu vou precisar aqui dar uma pausa com o canal E eu vou explicar pra vocês o motivo, galera Bom, já fazem mais ou menos dois anos que a minha mãe estava em tratamento Ela estava tendo alguns problemas de saúde, meio bem sérios, né? E infelizmente em maio desse ano ela faleceu E assim galera, eu já estava tendo muitos problemas relacionados à ansiedade, né? Devido ao todo o processo de tratamento, todas as dificuldades que a gente passou aqui com a minha mãe No caso eu falo a gente, eu falo o pessoal aqui da minha casa, meus irmãos, minha família, né? E infelizmente ela faleceu agora em maio E eu tentei continuar, galera, com o canal, tentei continuar fazendo as minhas coisas normalmente, né? Só que eu não estou conseguindo lidar com tudo isso muito bem ainda Eu estou tendo muitos problemas relacionados à ansiedade, principalmente Tendo várias crises de ansiedade, já estava tendo antes, né? De perder minha mãe e agora que ela se foi A situação piorou bastante Então eu estou correndo atrás de tratamento Estou correndo atrás de me livrar, né? Desse mal E com isso galera, eu resolvi dar uma pausa com o canal Porque infelizmente é a atividade que eu mais estava me desgastando Para falar a verdade É bem cansativo, galera, estar produzindo vídeos para o YouTube Estar vazando guias Guias e detonados, né? A gente precisa estudar bastante o jogo Precisa jogar bastante Precisa ficar horas e horas gravando Fazendo edição de vídeo E isso estava me consumindo muito, né? Eu gosto de fazer Não estou falando aqui que eu não gosto Na verdade eu gosto muito de fazer isso Só que eu não consigo lidar com Todas as coisas que eu preciso fazer Eu trabalho fora Trabalho de segunda a sexta De manhã até a noite E eu tenho academia, eu tenho estudos Então assim, e essas coisas eu não Infelizmente agora eu não consigo parar também Se eu pudesse talvez eu até pararia Algumas coisas, né? Principalmente academia Só que isso está me ajudando A diminuir o quadro De ansiedade, está ajudando um pouco Então se eu paro a academia Pode ser que piore ainda mais Então por isso eu resolvi dar uma pausa com o canal Né? Mas infelizmente eu não queria Não queria estar fazendo isso Mas Eu estou fazendo isso pelo bem na minha saúde Então Espero que eu consiga voltar logo logo Me recuperar aqui de tudo que eu estou passando Para voltar a produzir vídeos aqui para vocês Que eu gosto muito de estar De estar fazendo isso Então Assim que eu me recuperar galera Eu estarei voltando aqui Normalmente com Com o canal E é o seguinte galera Eu já havia gravado Mais dois vídeos De Resident Evil 4 Remake No caso na DLC Do Resident Evil 4 Remake No caso eu fazendo O ranking na dificuldade profissional Fui em um vídeo E o outro fazendo S mais no profissional Eu gravei esses vídeos Há um tempinho Já há uns dias E estou aqui fazendo A edição dos vídeos Então depois desse vídeo Vocês ainda vão ter dois vídeos meus Finalizando a DLC Todos os troféus da DLC Do Re 4 Remake Então eu vou ficar ausente Um tempinho aqui no YouTube Até eu me recuperar Eu peço que vocês Orem e torçam por mim Pela minha recuperação Porque eu estou Precisando bastante Que dá uma pausa Dá uma descansada De me recuperar Então é isso galera Eu não gosto muito De ficar rolando com Com as coisas Espero muito Que vocês Compreendam tudo Que está acontecendo aqui E torçam pela minha Pela minha recuperação Para que eu possa voltar O quanto antes Estar fazendo aqui O trabalho no YouTube Que eu gosto muito De fazer galera Gosto muito mesmo Mas infelizmente As coisas não Não estão permitindo Que eu continue Então é isso galera Eu vejo vocês aí Futuramente Assim que eu me recuperar Um grande abraço Para todos vocês Valeu E até mais